Se liga nessa mesa aqui pessoal, dá uma olhada no que é que vocês vão encontrar na aula de hoje, cara. Dá uma olhada só nisso aqui. Fala Tropa da Brodigo e Charles aqui. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso curso completo do Absoluto Zero de Manutenção em Celulares. Vou mostrar pra vocês como é que conserta esses celulares. Ou até mesmo pra você aí que quer simplesmente personalizar o seu celular, quer deixar o seu celular mais potente. Dá uma olhada nesse celular aqui pessoal, que eu fiz aqui. Coloquei um alto-falante nele, turbinei, transformei na verdade esse celular numa caixinha de som. Então se você quer aprender a fazer conserto de celulares, ou mesmo pra poder fazer manutenção de celulares que é muito lucrativo. Por exemplo, um conectorzinho de carga do smartphone desse aqui que você troca, vai custar uma média de R$2,00 pra você comprar o conector. Porém, esse serviço você simplesmente pode cobrar aí uma média de R$150,00 dependendo do smartphone ali. E você consegue fazer R$148,00 de lucro apenas trocando um conectorzinho desse aqui, ó. Um conectorzinho desse aqui de carga de um smartphone desse aqui. Então eu vou mostrar pra vocês do Absoluto Zero nesse treinamento. Como é que você faz aí, como é que você organiza, por onde você deve começar, quais são os principais tipos de defeito, quais são os principais tipos de soluções pra cada tipo de defeito, pra curto em placa. Por exemplo aqui ó, esse aqui pessoal é um display congelante. Com esse camarada aqui e essa fonte de bancada que tá aqui do lado, você consegue identificar um curto numa placa de celular de uma forma muito simples. Vamos supor aí que um capacitor entrou em curto ali numa placa de telefone, você poderia simplesmente pegar esse display anticongelante, aplicar na placa, simplesmente depois ligar a placa na fonte de bancada e ver qual componente que tá aquecendo mais ali, qual componente que tá aquecendo primeiro. Geralmente esse é o componente que tá em curto. Você pode fazer a substituição dele, na maioria das vezes ele vai ser um capacitor que entrou em curto. Você vai lá, substitui esse capacitor e simplesmente o circuito volta a funcionar normalmente, a placa volta a ligar e o celular volta ali novamente a ter vida. Ou seja, você conseguiu descobrir um curto numa placa usando apenas o display congelante juntamente aqui da fonte de bancada. Alguns modelos que vocês podem estar utilizando aí, simplesmente que a maioria das assistências utilizam. Um trincado aqui, você poderia fazer um X aqui. Vocês vão vir aqui com bastante cuidado com a espátula, agora você simplesmente vem, abre com muito cuidado com a espátula cuidadosamente aqui nos campos. E ela vai soltando sozinha, tá vendo? E aí pessoal, vocês vão tirar depois todas as presilhas dele aqui. E faz esse movimento pra cima e puxa ela aqui, ela simplesmente do tamanho. Então você tem que sempre colocar, tirar um para-pum a tela do iPhone. Tá vendo? Você vão ver a letra C, você já vai identificar que é um capacitor. Aqui a gente tem o formato dele, de um capacitor SMD, que é o que a gente mais vai encontrar em placas de celulares. Com o zoom aqui, tá vendo? Esses dois camaradas grandão aqui que vocês veem na placa, geralmente, também é um outro resistor. Esse resistor aqui é de 4.7K, um documento que é indispensável pra você fazer aí manutenção. Então você vira aqui com o dedo, passa pra cá, dizendo que o sensor de proximidade dele tá funcionando belezinha. Então pessoal, basicamente você não vai ter um resistor encurto numa placa de celular. Ele pode abrir, pode alterar o valor dele, mas o resistor ele não entra encurto. Aqui eu tenho outra bobina, também tem que bipar. Eu tenho um capacitor, ele não pode bipar. Esse último aqui apitou, ou seja, esse aqui é o nosso terminal terra. E vou dar aqui um power, vamos lá. Pode ver aqui, já tá solto. Puxei ele. Pode ver, muito rápido mesmo, pra você remover o conector. Pra tela de download, tranquilo? Então você pode entrar no modo download dessas duas formas aí. Essa última aqui é muito boa, pessoal, de você usar, quando você simplesmente não tá conseguindo. Vocês podem ver, ó, já coloquei eles aqui na tela. Vocês vão precisar baixar simplesmente a ROM pra tela de download, tranquilo? Então você pode entrar no modo download dessas duas formas aí. Simplesmente vai clicar aqui agora pra poder dar o start, pra poder iniciar o processo. Clica aqui, ó. E aqui, pessoal, quando... E esse, pessoal, o treinamento completo que a gente vai começar do absoluto zero. Vamos mostrar pra vocês como funciona cada componente, como é que funcionam as platas, simplesmente, dos smartphones. Tô até com uma plaquinha aqui na nossa mesa pra mostrar pra vocês aí, ó. Se liga aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês as ferramentas que você utiliza pra poder fazer essa manutenção. Qual o tipo de ferramenta? Pra que serve uma cuba ultrassônica? Vocês vão entender na prática qual a diferença simplesmente de um vidro, de um touch, de um display. Vocês vão ver cada pecinha dessa aqui funcionando de forma individualmente. Vocês vão entender absolutamente como é que funciona o celular e como é que conserta o celular do absoluto zero. Se você observar aí, geralmente nas casas brasileiras aí, até a criancinha, até o bebezinho que tá ali pequenininho e tal, a mãe e o pai vai lá e compra um celularzinho pra ele. Então, geralmente, até uma criança já tem celular na casa e cada pessoa tem o seu celular. E as pessoas são quase 24 horas ali conectadas no celular. E esses celulares, como eles ficam muito ligados, obviamente, vai dar defeito. E aí que você entra consertando, fazendo a manutenção desse celular. O celular vai cair, criança vai deixar o celular cair, vai estar assistindo um filme ali sem querer, pô, o celular cai. E eu aguardo vocês lá dentro do nosso treinamento completo de manutenção em smartphones. Até uma próxima. Tchau, tchau. Fui!